Música Era isso que eu sentia E me falou Dos seus conflantes E quando eu deixo na boca Ela vai e a vontade Eu realmente não, não tenho Que de que lá for Um lugar que esteja cheio E me diz Que de que de que Também vai se guardar Para o mundo da paz Chegar Música 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 Música